Goiás chega a fazer proposta oficial, mas esbarra nos valores da negociação com o zagueiro Leandro Castan. Informação ainda confirmada pelo Mário Ramos nesta quinta-feira. Querei trazer aqui detalhes a respeito do acordo que ele tem com o Vasco da Gama, a princípio negociando essa sua rescisão contratual. Além disso, o Verdão que está aí ativo no mercado quer trazer pelo menos mais dois zagueiros para a disputa do Campeonato Brasileiro. Quem sabe, tendo essa reviravolta, o Leandro Castan podendo vestir a camisa esmeraldina dentro do Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Irei trazer essas informações, as estatísticas também do Leandro Castan, como que ele estava atuando lá na equipe do Vasco da Gama. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações todos os dias, trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Esse que é o terceiro vídeo de hoje, nesta sexta-feira agitada, dentro dos bastidores do time esmeraldino. Vou deixar aqui no final do vídeo também para vocês acompanharem tanto as negociações do Goiás com o centroavante Pedro Raul e também o Sabino Rafael Thierry, dois zagueirões do esporte que despertaram o interesse do maior do Centro-Oeste. Mas no tema desse vídeo de agora, na parte da noite desta sexta-feira, envolve o zagueirão Leandro Castan, que segundo informações do Mário Ramos, do Central-Goiás, garantiu que o time esmeraldino fez uma proposta oficial pelo jogador e que inclusive poderia ser anunciado a qualquer momento. Então, a princípio, o Goiás que já teve essas especulações do Leandro Castan, não é a primeira vez desde que acabou o Campeonato Brasileiro e o Leandro Castan já havia deixado claro que não iria continuar no Vasco para 2022. Seu nome já foi cogitado aqui na Serrinha, pelo menos em duas outras ocasiões. Então, até houve mais informações do próprio Mário Ramos, um pouco mais tarde, que ele garantiu que o Goiás fez uma proposta, ouviu um pouco seus agentes também, mas esbarrou nos números. Isso porque o Leandro Castan estava pedindo aí R$ 250 mil mensais, o que inviabilizava o negócio com o time esmeraldino. Então, o Goiás que está aí ativo no mercado, tentou esse contato com o Leandro Castan, inclusive fazer uma proposta pelo jogador, ouvindo o que ele tinha em mente também, mas a pedida salarial, mais ou menos do que ele vinha ganhando lá no Vasco da Gama, não agradou até esse momento os dirigentes esmeraldinos. O Leandro Castan, que já é um zagueirão bem experiente, tem 35 anos de idade, nesta última temporada pelo Vasco da Gama, estava disputando a Série B, onde não foi bem, até mesmo a torcida estava pegando muito no seu pé, acredito que foi uma das piores temporadas da carreira do Leandro Castan, mas é difícil você ver um homem que se destacou no Vasco nesta última campanha de segunda divisão. O time realmente estava muito bagunçado, Leandro Castan não ficou de fora disso. Fez 42 jogos no total na temporada, sendo 31 partidas na Série B com uma assistência. Ele que tem contrato com o Vasco da Gama até o final de 2022, mas desde dezembro de 2021 já estava falando que não iria seguir na equipe Cruz Maltina para a temporada seguinte. Então, a princípio, deve acertar a sua rescisão de contrato já agora, no mês de janeiro, para ir sim buscar um outro clube para a sequência da temporada. Outros times que estavam interessados eram o próprio Havaí e o Juventude, mas nenhum deles fizeram consultas mais fervorosas, se podemos dizer, para contar com o jogador. A princípio ficou só na sondagem, pelo lado da diretoria do Goiás que chegou a fazer essa proposta, como confirmou o Mário Ramos, acabou esbarrando nos valores pedidos pelo zagueirão de 35 anos de idade. O Leandro Castan que chegou com muita moral dentro do Vasco da Gama, já para o finalzinho da temporada de 2018, foi uma das sensações também daquele time. Em 2019 continuou no Vasco da Gama, onde na Série A fez 40 jogos no total naquela temporada, marcou dois gols e também deu duas assistências. Mesmo em 2020, com o rebaixamento da equipe lá do Rio de Janeiro, o Leandro Castan era sim um jogador importante titular do time. Em 2020 foram 48 jogos dentro da equipe de São Januário. E para 2021, realmente o Vasco ficou essa bagunça muito grande. O Leandro Castan sempre assumiu muito a sua responsabilidade dentro do elenco, era o capitão também do Vasco da Gama na última Série B, tem essa moral de xerifão, quem sabe poderia ser um bom nome para o Goiás. Em 2021, como eu disse na Série B, foram 31 jogos, deu uma assistência, inclusive foi o jogador principal dentro da zaga do Vasco da Gama. Quando ficou de fora, ou porque estava suspenso, ou também com o Tungiro, sempre das participações que ele atuou, foram aí os 90 minutos, titular, incontestável da sua posição, mesmo fazendo uma campanha ruim. Ele não era incontestável, ele só era o principal jogador do elenco, mas ainda assim a torcida pegava muito no seu pé, mesmo sendo um dos ídolos, uma das referências dentro do elenco nessa última temporada. Além disso, ele fez mais 4 jogos na Copa do Brasil e 7 no Campeonato Estadual, nesse seu último ano de Vasco da Gama. Ele que é revelado nas categorias de base do 15 de Jaú, lá ainda na temporada de 2000, e chegou em 2003 para a equipe do Atlético Mineiro, na equipe sub-17. Estreou como profissional ainda em 2005, fazendo 25 jogos no total naquela temporada. Continuou para 2006, marcou aí mais 2 gols, até ser negociado com uma equipe do futebol sueco, onde atuou por apenas 7 oportunidades, ainda na temporada de 2007. Voltou aqui no Brasil em 2008, jogou a Série A pelo Grêmio Barueri, foram 14 jogos com um gol marcado. Continuou para 2009 também, onde o time fez uma boa campanha também na disputa da primeira divisão, e despertou o interesse do Corinthians, que o trouxe já para a temporada de 2010. 18 partidas, um gol marcado, 2011 também foi o jogador titular da sua posição, inclusive sendo o campeão brasileiro com a equipe da capital paulista. E para 2012, o seu último ano vestindo a camisa do Corinthians, fez 29 jogos, não foi o jogador principal dentro da zaga do Timão, mas foi campeão da Libertadores, é um dos títulos que tem no seu currículo. Até chegar aí no futebol italiano, lá para a temporada de 2012-2013, vestindo a camisa da Roma, fez até que uma temporada constante, 34 jogos com um gol marcado. Em 2014 também foi o titular da sua posição, com mais 40 atuações. 2015 teve algumas lesões, só atuou aí cerca de 7 vezes, num período de um ano, até ser repassado ao Torino, lá para a temporada de 2016-2017. Só fez mais 14 jogos, não era aquele jogador que estava no seu ápice, como chegou na Roma, ainda lá na temporada. Na minha opinião, esse é um nome interessante para a zaga do Goiás, visto que o Goiás já acertou aí tanto com o Caetano, zagueirão do CRB, e renovou com o Reinaldo. Então eu vejo o Reinaldo sendo um titular na disputa do Campeonato Brasileiro, atuando por esse lado esquerdo. Então a diretoria deve trazer um nome um pouco mais experiente para compor também a defesa esmeraldina, já que o Reinaldo só tem 25 anos, o Caetano tem 22, assim como o Everson, que tem 24, e o Iago Mendonça, outro jogador da base, tem também só 22 anos de idade. Acredito que a prioridade da diretoria do Goiás, visando a disputa do Campeonato Brasileiro, é trazer pelo menos mais um zagueiro que atue pelo lado direito do campo, e de preferência um xerifão, um jogador mais velho para essa posição. Então acredito que o Leandro Castan se encaixe bem dentro dessa sua colocação, poderia ser um bom reforço, e esbarrou nessas questões financeiras, realmente pedindo 250 mil reais mensais, é um valor muito caro para o Goiás, até mesmo se for no mercado com essa grana no bolso, 200, 250 mil, dá para trazer jogadores bem melhores, uma indicação que eu sempre gostaria muito de ver no Goiás, é o Quinteiro do Fortaleza, que estava emprestado na Juventude, não vai continuar em nenhuma dessas equipes, a tendência é que seja emprestado novamente para 2022, gostaria muito mais de ver o Quinteiro, é mais jovem, mais veloz, do que por exemplo o Leandro Castan, um jogador um pouco mais velho. Mas não é um nome ruim não, mas pagando esse salário aí de 200, 250 mil, acho que pode ir no mercado e trazer opções melhores. Eu quero saber sua opinião a respeito também do Leandro Castan, zagueirão experiente, já consolidado dentro do futebol brasileiro internacional, com passagens aí pelo Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro, quero saber sua opinião, se seria uma boa contratação para o time esmeraldino, nessa volta à Série A do Campeonato Brasileiro, ou se você concorda comigo, é melhor buscar nomes mais baratos, e também mais jovens, enfim, que podem ter melhores rendimentos na disputa da Série A. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!